Música 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 Eu vou lhe entregar o adondado O que rodo que tá curado O que suco que tá solado E o que jogue que tá estirado Onde a serviço bonito Já tá pronto pra transito Eu vou lhe entregar o adondado Onde a serviço bonito Já tá pronto pra transito Eu vou lhe entregar o adondado Música Pra quem não sabe como esteja no meu presente Para o céu do mundo, eu estico na rua dos tempos Esse meu jeito é manter essa mudança Ele será muito aberto dos tempos Conheço o vento pelos outros mundos Música 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 Música